Música Barazal, estamos agora nesse momento, nessa festa aqui. Nós fizemos uma parceria aqui e trouxemos os cursos de qualificação profissional aqui para a Praia Grande. O Cintracomus tem um trabalho de qualificação profissional porque nós temos uma grande preocupação, não só aqui na Praia Grande, mas em todos os setores da nossa Baixada, onde nós podemos fazer que esse curso avance, nós estamos fazendo. E a tendência é que a gente estenda muito mais para a nossa região. Mas é muito importante mesmo qualificar, e o Cintracomus está sempre prestigiando trabalhadores, tanto da categoria e os outros trabalhadores também, que queiram fazer o curso de qualificação profissionais, também tomam para esses outros trabalhadores de outras categorias de portas abertas. Nós estamos numa campanha salarial, hoje aqui na nossa região, nós estamos aqui nos nove municípios da Baixada Santista, mas a gente mesmo na dificuldade, que tudo que está acontecendo a nível de Brasil e da nossa região, o Cintracomus está fazendo um belíssimo trabalho para os nossos representados. E eu tive a felicidade hoje também de encontrar aqui o meu amigo Macaé, presidente do Sindicato da Constituição Civil, que foi o primeiro sindicato no Estado de São Paulo a organizar curso de qualificação. ele tem um trabalho maravilhoso, numa área muito carente de cursos, e ele organizou esse curso maravilhoso. É um grande presidente, e hoje eu revi o Macaé, o Leandro, são grandes amigos aqui da Praia Grande, e sindicalista de primeiro porte. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Eu queria também ressaltar que nessa grande festividade, encontrei aqui vários amigos, como o Castelo, que é um grande dirigente sindical, está aqui o Sam, está aqui o Leandro, né? Então, maravilhoso. Então, tem bastante dirigente sindical aqui, tem os empresários aqui, pessoal de todo o segmento da sociedade, a contabilista, o pessoal daqui da saúde, o pessoal dos vigilantes. Então, encontrei muitos amigos aqui que fazia tempo que a gente não tinha oportunidade de nos encontrar. E um grande abraço para todos que assistem o Alta Qualidade. E um grande abraço para todos que assistem o Alta Qualidade.